A conquista do espaço A última fronteira A viagem pelo espaço para além da Terra e fora dos limites do Sistema Solar apenas trará frutos e a humanidade encontrar outros mundos para onde ir. A busca por planetas fora do nosso Sistema Solar tem sido até bem recentemente uma empresa difícil. Há muito que os astrónomos teorizavam acerca da existência de planetas junto de outras estrelas, mas foi apenas em meados do século XIX que se iniciaram as investigações científicas. Detetar diretamente um pequeno corpo escuro orbitando em redor de uma pequena estrela era considerado algo impossível. Contudo, a observação indireta é possível. O primeiro método foi através da astrometria, a medição precisa da posição das estrelas. Com o tempo, uma estrela pode oscilar. Esta oscilação pode ser causada por algo não visível, com dimensão e proximidade suficientes para afetar a posição da estrela, possivelmente um planeta. Em breve conseguiu determinar-se o tamanho ou massa e a distância que tal objeto deveria ter para causar tal efeito. Existe também a tecnologia de microlentes. Quando uma estrela emite luz para o espaço, os raios deslocam geralmente numa linha reta perfeita, mas nem sempre. Se alguns dos raios passarem perto de um objeto massivo, como outra estrela, serão curvados para dentro pelo campo gravítico desse corpo. Efetivamente, o campo concentrará a luz como uma espécie de lupa cósmica. Por isso, os astrónomos chamam este fenómeno uma lente gravitacional. Os astrónomos chamam-lhe microlente quando o efeito é criado por um objeto muito turvo que vagueia em frente de uma estrela distante e foca a luz de forma que esta pareça mais brilhante. Isto torna as microlentes uma ferramenta importante para a detecção de objetos que, de outra forma, se perderiam na vastidão do espaço. Eis como os planetas são descobertos através das microlentes. Se uma estrela tem um planeta e este sofrer um fenómeno de microlente, essa estrela curva a luz de outra estrela em segundo plano a partir da chamada fonte. Se essa luz passar pelo planeta da estrela de primeiro plano, o planeta de primeiro plano pode perturbar a curva de luz, aumentando-a ligeiramente ou às vezes um pouco mais. É a partir desses acréscimos que inferimos a presença dos planetas. Por vezes, os astrónomos podem determinar se as alterações no brilho significam que o pequeno objeto turvo tem um companheiro mais pequeno, um planeta. Até à data foram descobertos 347 planetas, 20 deles com sistemas planetários múltiplos. O primeiro sistema de múltiplas órbitas a ser detectado foi a Psyllon Andromedae. Até bem recentemente, todos os exoplanetas conhecidos foram descobertos através de observatórios com base na Terra. Contudo, poder-se-ão obter melhores resultados a partir de instrumentos em órbita. O telescópio mais esquisitado tem sido Hubble, que ajudou a confirmar várias descobertas planetárias. Existe também o MOST, um microsatélite com telescópio lançado pelo Canadá para estudar pequenas variações na luz emitida pelas estrelas. E o CORRO, colocado em órbita pela Agência Espacial Francesa. CORRO é a sigla de Convecção, Rotação e Trânsito Planetário. A sua tarefa principal é a de procurar planetas extrasolares com períodos orbitais curtos semelhantes à Terra. Até à data, o CORRO descobriu vários planetas em sete sistemas solares. Depois existe o enorme Kepler, um telescópio construído de base para operar no espaço e destinado a descobrir planetas terrestres ou semelhantes à Terra. O que foi lançado pela NASA em inícios de 2009, o Kepler tem estado em fase de calibragem de sensores e iniciou a pesquisa da região espacial Cygnus. A missão de 3 anos e meio tem como objetivo estudar 100 mil estrelas que se suspeita estarem na origem de sistemas planetários. O Kepler pesa mais de 1039 kg e está posicionado no trilho de órbita heliocêntrica terrestre. Trata-se essencialmente de um telescópio de tipo Schmidt com um espelho primário de 95 cm de diâmetro com um campo de visão de 12 graus. O núcleo do aparelho consiste em 42 chips CCD, cada um de 2200 por 1024 pixels, sem qualquer parte móvel. Assim que é removida a tampa protetora da lente, restam apenas 3 mecanismos de ajuste menor que ajudam a focar o telescópio. Para procurar planetas terrestres com dimensões oscilando entre metade e o dobro das da Terra dentro ou nas proximidades da zona habitável das estrelas, o Kepler utiliza o método de detecção em trânsito. Quando um planeta passa em frente de uma estrela na perspectiva da Terra, a esse fenómeno chama-se um trânsito. O Kepler procura esse pequeno decréscimo de luz estelar durante o trânsito do planeta pela estrela. O Kepler foca cada localização durante 30 minutos, captando a luz externa da estrela, processando os pixels e recolhendo os dados. De tempos a tempos transmite os dados para a Terra através de rádio para análise posterior. Uma vez detetado, é calculada a órbita do planeta à sua massa e tamanho. Dependendo do tamanho e do tipo da estrela, pode ser também deduzido o tipo de planeta. A atual área de pesquisas signos encontra-se mais na direção do centro da espiral galáctica e contém vários pontos de destaque, como o Cruzeiro do Norte e as estrelas de Neb e Albireo. O Kepler dedica-se mais a planetas que orbitam na zona habitável das estrelas. Esta zona do espaço envolve um tipo particular de estrelas que permite a existência de água líquida na superfície de um planeta, um dos requisitos para haver vida com base carbónica. Os diferentes tipos de estrelas possibilitam uma variedade de zonas habitáveis. Um planeta terrestre próximo de uma estrela estável de sequência média, orbitando numa determinada zona dentro da zona habitável, terá condições para ter vida ou para suportá-la. Num futuro distante, quem sabe, poderá até proporcionar uma colónia. Até à data, parece haver uma forte ocorrência de planetas semelhantes à Terra junto às estrelas de sequência principal, como a nossa. Os sinais ilusivos de vida estão ainda por encontrar, mas existem vários candidatos possíveis. Marte pode conter vida microbial num subsolo profundo. A Lua Titã poderá alojar algumas formas de vida floral. As nuvens de Júpiter e Saturno poderão conter vida exótica e flutuante. E a água sob o gelo de Ganymede poderá alojar um ecossistema planetário inteiro. Para encontrarmos vida junto das estrelas, precisamos também de procurar vida mais perto de nós. A questão da existência de vida fora do nosso planeta tem vindo a ser colocada há milénios. A resposta será um inequívoco sim, sendo apenas uma questão de tempo. Contudo, existe ainda uma questão maior por responder nas profundezas do espaço. Existe ainda a questão da matéria ou da falta dela. Do que conhecemos do universo observável, a teoria e a matemática não estão em consonância. Não existe suficiente matéria conhecida no universo que o torne aquilo que é. Parece existir matérias e energias negras sobre as quais sabemos muito pouco. Esta é a matéria que não conseguimos ver. 90% da massa da galáxia é invisível. Não sabemos onde se encontra. Não sabemos de que é feita e é muito difícil identificá-la. Mas sabemos que está em toda a parte e podemos ver a sua influência. Tentar entender de que matéria se trata e como é distribuída é algo fundamentalmente importante. Lançadas em conjunto, Herschel e Planck são duas novas sondas de espaço profundo que talvez possam ajudar a responder a essa pergunta. Estão destinadas a orbitar a cerca de 1,5 milhões de quilómetros da Terra resguardadas do Sol, já que estes dois telescópios requerem um ambiente frio para poderem funcionar. O Observatório Espacial Herschel possui o maior espelho alguma vez colocado no espaço, concebido para estudar partes do espectro de comprimento de onda nunca antes analisadas. Está numa posição ideal para localizar moléculas de água em qualquer parte do Universo. O telescópio submilimétrico de infravermelhos remotos opera a temperaturas próximas do zero absoluto. É arrefecido por um abastecimento de hélio líquido e consequentemente tem um período de funcionamento limitado. A sua tarefa principal é estudar o nascimento e a extinção das estrelas e as nuvens de pó em redor das estrelas que formam os planetas. A Planck deverá pesquisar as formas mais antigas de radiação que restaram da primeira luz do Universo, a radiação infravermelha emitida pelo Big Bang. Irá procurar radiação residual de micro-ondas cósmicas em todo o céu e com maior sensibilidade de instrumentos fornecer-nos-á uma imagem altamente detalhada da estrutura do Universo. A Planck será, em teoria, suficientemente sensível para analisar o tempo observável mais remoto do início do Universo. Espera-se que possa esclarecer os mistérios desta matéria e energia negras que tanto intrigam os cientistas e astrónomos do mundo. Se examinarmos o espaço hoje, temos estrelas, galáxias e conjuntos de galáxias. Não é uma coisa uniforme. Como terá o Universo passado de algo uniforme para uma coisa menos uniforme? É esse o nosso trabalho. Observamos o Universo de hoje e perguntamos-nos como se terá tornado assim. É a base de muitos observatórios astronómicos. Aqui, em Herschel, temos um grande contributo a dar na questão da história da evolução das galáxias, quando se formou determinado tipo de galáxias e como terão evoluído estas grandes estruturas do Universo. Porque as galáxias não existem sozinhas, existem aglomerados, que se concentram em aglomerados ainda maiores. Hoje em dia, sabemos que este tecido de galáxias e o espaço entre elas é como uma espécie de esponja. É esse o debate dos astrónomos. A formação da estrutura do Universo e como se terá expandido essa estrutura até ao que conhecemos hoje. As respostas a estas perguntas ajudarão os cientistas a ter uma compreensão de tal forma maior do Universo que poderão colocar a próxima questão e dar o passo seguinte. Entretanto, os cientistas e as organizações da pesquisa continuam o trabalho mais perto de casa. Muitas missões de espaço profundo encontram-se atualmente em trânsito e atingirão os seus destinos apenas na próxima década. Sondas até Plutão e à cintura de Kuiper. Outras até à orla limite do Sistema Solar. Algumas sondas seguem o encalço de cometas e asteroides. Outras rondam o Sol. Mais sondas estão a ser preparadas para lançamentos até Mercúrio e Marte e um regresso aos gigantes de Júpiter e Titã está projetado. Perspectivando o final da próxima década, existem ainda mais planos em marcha para sondas como a Pleito. A Pleito será um amplo telescópio fotométrico enviado para o espaço profundo. Estudará um grupo de sistemas exosolares para uma melhor compreensão da formação do Sistema Solar. O Seacoast, um telescópio cronográfico, tentará observar diretamente a luz refletida pelos exoplanetas maiores. A missão de interferometria Pegase, constituída por três naves, estudará os planetas gigantes semelhantes a Júpiter. Esta será uma boa preparação para uma maior missão de interferometria em espaço profundo, a Darwin. Composta por cinco naves voando em formação, a Darwin recolherá a informação espectral e de infravermelhos sobre químicos, procurando sobretudo vestígios de água, dióxido de carbono e ozono. Os princípios básicos e indicadores de vida nas profundezas do Universo. A Terra também não será esquecida. Uma série de novos satélites orbitais está prestes a ser lançada para estudar as mudanças climatéricas nos oceanos e em Terra. Vários satélites estão a ser preparados para monitorizar de perto o dióxido de carbono e outros gases nocivos para a atmosfera e registar os progressos na sua redução. Recentemente foi lançado o grupo de satélites TEMIS, que orbitará nos limites da interação magnética entre Terra e Sol. Estas sondas confirmaram teorias acerca de um elo magnético entre a atmosfera superior do Sol e da Terra. As cordas magnéticas, como foram chamadas, são correntes de eletricidade alinhadas em campos. À semelhança de uma bateria de 30 kV, no espaço a corda de fluxo liberta uma corrente de 650 mil amperes em direção ao Ártico. Este projeto também determinou que um fator crucial para a ocorrência de subtempestades solares era o reatamento ocasional deste elo magnético à atmosfera superior, o que leva também a uma atividade auroral intensificada nas regiões polares. Estaremos talvez mais ligados ao Sol do que o que pensávamos inicialmente. Como retratámos nesta série, a viagem do homem para fora do seu planeta foi uma sucessão relativamente rápida de desenvolvimentos tecnológicos. Repescado da guerra, o míssil balístico tornou-se a principal ferramenta para atingir a órbita terrestre e ver para lá do horizonte. A partir desse ponto, a ameaça de uma tecnologia militar superior forçou algumas nações a entrarem numa corrida espacial que colocaria o homem em órbita. O espaço é um ambiente hostil e o homem teve de aprender a deslocar-se nele em segurança e de construir máquinas que funcionassem corretamente. A corrida para o domínio culminou com o homem a colocar a sua pegada na Lua, o nosso vizinho celestial mais próximo, abandonando-a depois e esquecendo esse feito durante algum tempo. Depois veio a cooperação, as nações que aprendiam a trabalhar juntas, quase forçadas a aceitar uma sociedade imposta simplesmente pelos custos. Mas o espírito de equipa floresceu entre outros países que começaram por explorar as proximidades da Terra e indo depois mais além. Enviamos sondas até outros planetas recolhendo fotografias e medidas. Algumas abandonaram mesmo o sistema solar, transportando com elas uma mensagem de paz oriunda do nosso pequeno mundo azul. O vai-vem espacial foi construído a máquina mais complexa alguma vez concebida pelo homem e com ele construímos uma estação espacial que orbita a Terra triplada por astronautas de vários países. Enviámos pequenos robôs até à superfície de outros planetas e carros planetários autónomos procurando e descobrindo várias coisas que desconhecíamos. Agora, planeamos a próxima fase desta nossa viagem. Há vários planos em fase de desenvolvimento para um regresso à Lua e para uma ida à Marte, enviando novos robôs mais inteligentes para explorar em zonas que ainda não conseguimos alcançar em busca de vida. Neste novo século, o passo decisivo em todos os nossos esforços espaciais será o regresso à Lua, o regresso ao futuro e desta vez um regresso para ficar. depois viajaremos até o amanhã, até o outro planeta numa missão tripulada a Marte. Eventualmente, a Lua terá colónias permanentes, várias bases e instalações para o exercício de experiências e explorações. Mas o turismo será também uma das maiores forças impulsionadoras com hotéis e instalações onde as pessoas possam sentir-se em casa, na Lua, durante uma semana ou duas. A indústria lunar florescerá com as necessidades das populações permanentes e transitórias em crescimento. Indústria mineira e processamento de necessidades básicas, ar, comida, água, matérias de construção e combustível para mais explorações. Bases de aterragem e lançamento, instalações de observação espacial e de emergência, hospitais e centros de pesquisa, pontos de observação terrestre. A colonização de Marte poderá começar quase imediatamente com o objetivo a longo prazo da terra-formação que permitirá aos humanos poderem viver e trabalhar ao ar livre. A partir desse ponto impor-se-á a indústria pesada com a exploração de asteroides em busca de minerais preciosos para o fabrico de ar, água e combustível. Seguidamente, uma nova geração de exploradores partirá para visitar as luas de Júpiter e Saturno. Alguns aventurar-se ao mesmo até Vênus e Mercúrio. Poderão ser construídas bases permanentes em Titan, gigantescas estações orbitais feitas a partir das extrações dos asteroides. Pontos de paragem para as enormes naves provenientes da Terra com clientes prontos a ouvir os anéis de Saturno. Aí os cientistas encontrarão vestígios de vida sob as camadas de gelo ou escondidos na escuridão. Naves espaciais mais velozes transportarão pessoas até aos confins de Urano e Neptuno. Outras poderão aterrar e viajar em cometas em órbita e asteroides em marcha. Tudo isto exigirá tempo, dinheiro e um esforço hercúleo. Perder-se-ão vidas e cometer-se-ão erros, mas o avanço é imparável. De facto, é o nosso destino. Chegará uma altura num futuro distante em que o homem deverá abandonar o planeta Terra e até este sistema solar de vez. À medida que o nosso Sol envelhece, o seu abastecimento de hidrogênio esgotar-se-á, sobreposto pelo hélio e outras substâncias mais pesadas. De início, irá esmorecer. Depois, mudará de cor e expandir-se-á à medida que o fogo da fusão encontrar outros materiais que alimentem a combustão, criando átomos cada vez mais pesados, que acabarão por consumi-lo. Muito antes destes eventos, a Terra será vaporizada pela superfície fria do Sol em expansão, que crescerá até ao tamanho da órbita de Marte, contraindo-se, escurecendo. e arrefecendo. Nós, humanos, guardiões deste planeta, devemos recolher toda a vida e biodiversidade que conseguirmos e mudarmo-nos para outras estrelas e planetas. Pois os materiais de todos os sóis em extinção espalhados pela nossa galáxia são o que constitui o nosso ADN e de todas as outras vidas. Somos feitos de pó das estrelas e um dia deveremos regressar a casa. Nos milénios que virão, poderemos olhar em redor e constatar que nos espalhamos por toda a Via Láctea e vivemos entre os milhões de estrelas e planetas que acharmos habitáveis nos braços galácticos em expansão. depois, poderemos olhar como Hubble e espiar os milhares de milhões de galáxias que nos chamam lá longe. tradução e locução dialetos e nos espalhados 3, 2, 1